Então, nós vamos fazer sorvete, né? Então, nós vamos usar iogurte. Esse iogurte, nós compramos, esse iogurte, ele é desnatado. Ele só tem leite e fermento, tá bom? Mostra o pessoal o iogurte, não importa a marca, tá? Qualquer marca. Os dois. Iogurte, ó, pouquinho. Se vocês não tiver iogurte, pode usar água, né, Najú? Olha, 50 ml de água, Najúlia. Mamãe. Oi. Tá calor. Vamos pôr aqui, coloca aí dentro o iogurte. Calma, mãe. O papo faz muito? Tudo, meu amor. Tudo? Isso. Isso. Aí vocês vão colocar o iogurte, né, Najúlia? É, tu vai. Agora ali, morango de refrigerada. Ó, são oito morangos picados e congelados. Opa. E são oito bananas, tá? Eu coloquei banana nanica e banana prata. Coloquei quatro de cada, congeladas. Ó, que delícia. Aí, já. Vamos colocar. Nossa, a banana congelou demais. Então, não precisa deixar congelar muito, não. Porque depois gruda e fica difícil pra tirar. Agora ali, bater. Isso. Vamos bater agora. Tá batendo, né? Pessoal, ó, já ficou pronto. Tá? Ó. Eu vou colocar agora. Bater mais um pouquinho só pra ele ficar mais fininho. Viu? E sobre a quantidade de... Sobre a quantidade, vocês não precisam colocar necessariamente oito bananas e oito morangos, tá? Pode ser menor, pode ser menos. Então, conforme foi batendo, eu tive que parar um pouco, mexer com a colher, ok? Pra... Pro liquidificador bater. Então, eu vou colocar agora na vasilha. Ó, fica um sorvete super consistente. Uma delícia e saudável. A Ana Júlia vai experimentar e vai falar se ficou gostoso. Bom. Top? Ah. Então, foi aprovado. Façam em casa que vocês vão adorar.